Adeus, Jurassic World. Gente! Olha, não foi um total desastre. Como isso não é um desastre? Pensem, o que a gente ainda não tentou? Tem que ter um jeito. Todo problema sempre tem solução. Todo mundo se espalha. A gente não devia vir aqui. Todo mundo sabe que é mal assombrado. O que a gente faz agora? E-750. Esse é o registro 239. O projeto E-750 é extremamente agressivo. Achamos o laboratório que o doutor U usou para fazer a Indominus Rex. Você achava a Indominus Rex ruim? Não podemos mais esperar. Temos que sair da ilha. Agora. Está vindo! Para a direita! Agora! Para onde ela foi? Eu não estou vendo. Sério! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto